A fé é fundamental para todos os fatores que a gente vem a fazer em nossa vida, seja o nosso trabalho, no nosso cotidiano, do dia a dia, porque acho que um pouco de fé que a gente tem, isso nos favorece muito. Acho que a gente tem que, cada um tem que ter a sua crença, seja ela católica, evangélica, espírita, mas nunca deixamos de ter fé. E como que foi lá em Aparecida? Como que foi a participação dos jogadores do Botafogo, do próprio técnico Marcelo Veiga? Conta um pouquinho para a gente essa experiência. Foi uma experiência única, para mim, que sou católico, acho que teve uma importância muito grande, tenho uma devoção enorme para a Nossa Senhora Aparecida, então para mim foi de suma importância, fazia muitos anos que eu não iria lá, então para mim teve uma importância fundamental, acho que fez com que eu voltasse de lá mais renovado, com as esperanças ainda maiores, e com certeza com mais fé e mais convicção de tudo. E algum pedido especial para ela? A primeira a gente pede saúde, e depois as outras coisas vêm com o decorrer. Mirita, boa tarde. Agora o Botafogo entra nessa semana, vocês já começaram trabalhando na segunda-feira, a penúltima semana antes da estreia, tem o último jogo treino na sexta-feira contra o Penapolense, e depois na próxima semana já é um pouco mais leve, até porque já tem a estreia no próximo domingo contra o Gama. Como é que você está projetando essa penúltima semana de trabalho, em relação a esse jogo treino contra o Penapolense, se é já mais ou menos a cara do Botafogo da estreia do próximo domingo? Acredito que nós temos ainda mais duas semanas para poder sanar alguns erros que cometemos no início do trabalho com bola, acho que o professor deve ter alguma ideia do que ele pensa em formação, lógico que temos mais duas semanas ainda, isso pode mudar, temos os treinamentos, estamos sujeitos a tudo, a lesões ou algum tipo de virose e etc., possa vir a acontecer. Mas eu acho que contra a Penapolense a equipe vai ter uma evolução maior do que teve nos últimos três jogos e espero, diante da estreia contra o Gama, a gente está o mais apto possível para minimizar os erros e sair de lá com a vitória. Você já é um jogador experiente, principalmente, falando de acesso que o Botafogo busca, acesso da série D para a série C. Foram três jogos treinos, na sua concepção, sua ótica, o que você detectou que precisa ser melhorado nesses três jogos treinos, que contra o Penapolense já tem que ter uma outra cara para não prejudicar quando for começar o campeonato? Olha, eu acho que a equipe mostrou uma evolução em cada jogo. Em cada jogo que nós fizemos, uma semana depois, o time mostrou uma evolução, seja ela no setor ofensivo, meio campo, defensivo também, mas ainda tivemos alguns erros e eu acho que cabe a nós, internamente, detectarmos para que a gente possa, diante do Gama, estar zero de erros para que a gente possa voltar de lá com resultado positivo. Mirita, pelo que a gente vem acompanhando nos jogos, e o Botafogo realizou em jogos treinos, você deverá fazer a dupla de zaga com o Luiz Gustavo na estreia do Botafogo no Brasileiro. Três jogos sem sofrer nenhum gol. Como que foi o seu entrosamento nessas partidas com o Luiz Gustavo? Eu ainda acho que temos mais duas semanas, e tem o professor a opção de poder permanecer com nós dois, ou mudar um dos dois, isso cabe a ele decidir, mas isso que depende de mim, vou estar sempre à disposição dele, espero poder jogar, mas se for da vontade dele de eu não permanecer jogando, mas que seja feita a vontade dele. Independente de quem jogar, acho que o entrosamento é assim por causa dos treinamentos, independente, acho que a gente um conhece o outro, e com o passar do tempo a evolução vai se tornar ainda melhor. Mirita, a gente não tem acompanhado os jogos, por todos serem fora de Ribeirão Preto. O que você vê de ponto forte nesse time do Botafogo, já que o Lupe já falou dos erros, até você falou de alguns erros que ainda precisam ser ajustados, mas o que você percebeu com esses treinos do Marcelo Veiga e um grupo que, teoricamente, poucos se conheciam dentro de campo, já conseguiu absorver e já conseguiu fazer bem nesses três jogos treino? A equipe que o professor vem pedindo para nós é que a gente seja uma equipe que busca sempre jogar ofensivamente, sempre que a gente possa pegar a bola, está visando primeiramente o ataque e depois em si trabalhar a poste de bola nos momentos. E nesses três jogos deu para ver a evolução da equipe no setor de marcação, recomposição rápido, a transição, defesa, ataque, ataque, defesa e também uma postura muito grande para tentar roubar a poste de bola, sempre sem a pressa, mas na hora que rouba a bola a gente tem a objetividade que é o gol.